Boa noite galera, boa noite São 20 horas e 13 minutos Hoje é 17 de dezembro de 2014 Estamos aqui na BR-116 do estado de São Paulo Rodovia Hestes Pintecur Começando a descer a Serra do Azeite Município aqui de Cajati Estado de São Paulo Estamos descendo aqui seguindo o sentido de São Paulo Já está escurecendo apesar de ser 8h15 praticamente Ainda está claro Mas de agora para diante aí mais alguns minutinhos já está bem escuro O viagem está indo tranquilo, graças a Deus Estamos seguindo aos pouquinhos aí Vamos descer a Serra e depois Vamos parar ali na Jacupiranga para ali Dar um queapia ali só Sai amanhã cedo Está complicado rodar de noite Não é muito seguro não Hoje estava conversando com um parceiro Lá na empresa Lá Pensou com um xereque Xeracão Inter xerequinho e xeracão E eu estava contando aí que foi assaltado lá em Lá perto da Tibaia praticamente de São Paulo Ali quando você pega a Fernandia ali Quando você começa a subir aquela Serra da Cantaneira Depois tem um túnel ali Diz que dois veículos abordaram ele O caminhão estava carregado de chapa de aço Que um parou do lado aqui E o cara apontou duas pistolas para ele Ele Subindo pesado né Devagar Os caras encapuzados Apontaram duas pistolas para ele E o outro carro já se posicionou na frente do caminhão Obrigando ele a parar Ele parou Diz que ele parou O cara já puxou ele para fora Diz que Uma tripulência fora do comum Desnecessária Jogou ele para o chão de cruz Meteu o joelho nas costas dele Engatilou a pistola na cabeça dele E queriam a carga Mas na verdade não era a carga que eles queriam Aí chutaram o braço dele Mostrou para mim tudo roxo Chutaram as costelas dele Ficou todo machucado Ele já é um senhor Já deve ter uns 54 anos Mais ou menos Ou talvez menos Mas é Deixaram ele todo marcado Todo machucado E como não era a carga que eles queriam Pegaram e limparam tudo a cabine Tiraram a aliança dele Celular Ainda falaram para ele Quanto é isso? 250 reais no bolso Onde é que já se viu esse vagabundo? E tal Chute nele Ele quieto O cara falou Mata logo essa desgraça O vagabundo não saiu para nada mesmo O cara O Evaldo Capitola na cabeça dele Ele quieto no chão Aí limparam a cabine Tiraram o CD Tiraram o celular Só jogaram os documentos Só jogaram os documentos dele lá Que a gente caiu nas carteiras dele lá E os caras invocando Que dizem que o motorista anda com dinheiro O motorista anda com bastante dinheiro Queremos dinheiro E chute chute Chamando de vagabundo De vagabundo De vagabundo E chutar nas costelas dele No ombro Pisar em cima da cabeça dele E tava muito, muito, muito triste Muito no aguado Ainda teve que seguir Daí depois Que não era o que eles queriam Mandaram ele embarcar no caminhão e sumir Embarca essa bosta Caminhão e suma Suma que você não teve proposta Só fez nós perder tempo aí Não tem nada que preste aí Dessa merda Os caras falavam assim E... Mandaram embarcar no caminhão e sumir Não vai pra trás Não vai pra trás Não vai pra pipoca Embarcou no caminhão e foi embora Passando ali perto da Tibaia Parou no posto da Polícia Rodoviária Federal Lá pra dar queixo Mas não falou Não pode fazer nada não Isso aqui nem morre Isso tem que ir lá na Polícia Civil Lá vai ele Lá no meio da cidade Lá na Polícia Civil E ainda completou a viagem Ainda foi pra Belo Horizonte E... Tô traumatizado É uma situação bem complicada, né? O cara acabou de ser assaltado Ainda teve que continuar a viagem E... O Polícia não tá nem aí Nem se preocupou em... Fazer nada Eu volto a ressaltar, rapaziada Isso era de noite Era umas dez e pouca da noite Perante São Paulo, galera Não rode a noite Que é muito perigoso Muito perigoso Se você não tem necessidade Se você não tem necessidade de rodar à noite Não rode Que é perigoso Aquela região ali da rodovia Dom Pedro Atibaia Arujá Barulho É... Santo Isabel Aquelas rodovias ali perto É muito perigoso É muito perigoso Tomem cuidado Se não há necessidade de rodar à noite ali Não rode Procure deixar pra rodar de dia Fique atento o tempo todo Não canso de falar Aquela região ali Camanducaia Ali na... Na... Atibaia Tem mais ali A divisa ali De Minas Para São Paulo ali Não esqueço o nome ali Porque é a... Extrema Aqueles lugares ali Olha É muito 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 perigoso Pode contar que É difícil alguém aí Que não conhece uma história Que não teve algum problema por ali Então galera Tiver que passar por São Paulo aí Se for possível Evitar passar de noite aí Nessas regiões aí Porque olha De cada 100 caminhoneiros Que eu conheço aí 99 já foi assaltado aí Chegando em São Paulo Ou saindo de São Paulo Aquela região ali Não por ser São Paulo Toda a capital grande Toda a metrópole grande Tem esses problemas aí Essa raça ladrão aqui Tudo que é lugar grande Mas Ali Especialmente aí O pessoal que roda mais Nessa área aqui Eu falo por mim Porque é uma área Que a gente roda bastante Desconheço outras capitais grandes E com certeza Deve ter também Suas áreas de risco Mas é Nessa região aqui Que é onde a gente conhece mais Tem mais crescimento É por ali mesmo Sabe É perigoso Tem Tudo que é lugar É cavernoso Mas ali é É o vermelho mesmo É o lugar mais Mais Pisado por ladrão E com certeza Esses ladrões Que saltaram Companheiro lá Não eram ladrões Como se diz Profissionais Eram amadores Porque Judiaram bastante Dele Sem necessidade E levaram Objetos pessoais Dele Como aliança E coisa Toda E normalmente O ladrão de carga Mesmo Essas quadrilhas Especializadas Se é que podemos Qualificar dessa forma Eles é Eles dizem mais A carga Ou o veículo E Não machuco o motorista Procuro sempre Fazer o tronço Mais discreto Possível Pra Evitar qualquer tipo De 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 B.O. Além daquilo Que eles querem Então Provavelmente Estavam muito Chapado E Doiado E eram Principiantes Provavelmente Também Porque Judiaram bastante Para o parceiro Lá Sem necessidade E Só pelo fato De ele não ter Uma grande Quantita de dinheiro E não estar Com o produto Que eles estavam Procurando E não Veio ao caso Mencionar E Judiaram dele Bastantes Bateram nele Então A gente fica Pensativo Nessas horas Que Que Peçam Pouca a cabeça E a gente fica Bem Eu graças a Deus Nunca fui assaltado Só uma vez Há muito tempo Atrás Quando estava Começando o caminhão Ainda Na Na marginal Aconteceu Quase isso Também Só que não era Acho que não era Para ser eu Porque O carro Era um Verona Verona Digo carro Verona Os caras também Eu estava andando Na marginal O dia teu O cara Se fosse Passou na minha frente Estava acho que em quatro Encapuzado O cara Abriu o vidro Eu vi os caras Estavam todos armados E Aí ele olhou O prefixo Do caminhão Que era Número da frota Aí ele olhou Já gelei tudo Ali Aí o outro Bateu no ombro E fez sinal Assim de negativo Não, não, não Tipo Não, não é esse Não é esse Aí o cara Pegaram, aceleraram E vazaram fora Provavelmente Era uma fita Dada Estavam procurando Um caminhão Alguma coisa Que tivesse Produto Que eles estavam procurando Mas na verdade Não era eu Então Eu vi sorte Era O horário de madrugada Era quatro e pouca Da manhã E Como eu não tinha alternativa Naquela empresa Tinha que rodar mesmo Então Ocorreu esse Esse problema Eu também não tinha Muita experiência Apertei aquele Botão de pânico Que tem No rastreamento Ali E Que me ensinaram Que era assim Que se fazia E Daí veio a mensagem Do rastreamento É Favor entrar em contato Com o rastreador Porra Que isso Se você aperta ali O botão Depois Como é que você vai É porque Você está Numa situação Que já É o fim da picada Agora você quer Que o cara Quer que pare Na época Não tinha celular Quer que parasse Achasse o telefone público Fosse lá Ligar para a empresa Para explicar Que você estava Sendo assaltado Estava sendo perseguido Das que era Que tira Veríblos Que é triste Que é deseleimento Boa Tem encabimento Né galera Então é complicado Então O pessoal aí Que Que tem esse tesão De ir para a estrada Aí galera Vocês pensam que É só É só coisa boa Vocês só vê As pingas Que eu tomo Mas não vê os tombos Que eu caio Então tem esse lado Também galera É complicado Tem que ter É perigoso Tem que ter A malandragem Da estrada Porque o bandido Está o tempo inteiro Procurando Uma oportunidade Então não é Só um mar de rosa Não galera Sempre atento Além do perigo Da estrada Você tem esse Perigo maior Aí que é O Do bandido O perigo da estrada Você pode Você administrar Você pode Praticamente 90% Você pode se cuidar Ainda Andando devagar Com cautela Com credência Com respeito Com responsabilidade Então esse perigo Já ele vai É bastante evitável Pela sua atitude Agora Esse outro perigo Ele é muito pouco evitável Né Uma surpresa Que o bandido Ele Ele se aproveita Do elemento Surpresa Surpreender A vítima O que pode ser Ser feito Nesse caso É você evitar Essas áreas De risco Procurar sempre Se informar Com os companheiros De estrada Que são os lugares Mais perigosos De roubo de carga De caminhão Evitar transitar Em horários Fora da De noite De madrugada Muito cedo Evitar esse horário Se tiver em 2, 3 De preferência Está em componho De 2 ou 3 Porque O pessoal que rouba Caminhão Galera Eles não são bobo Não Eles sabem Muito bem O que estão fazendo Eles não saem Dando tiro No escuro Não Eles sabem O que você faz Como você faz O que o caminhão Tem Como que trabalha Com o caminhão Para onde vai ser levado Eles sabem tudo Sabe Talvez até mais De que você Que está conduzindo Caminhão Então é A chance É não Dar vaza Para eles Procurar Evitar Essas áreas Isoladas E pouco movimento Pouco sinal Própria coisa Para poder Evitar Esse tipo De situação Falou galera Fica Um alerta Para vocês Acabamos Descer a serra Do azeite Já Expireceu Como falei Agora há pouco E vamos Dar uma Uma paradinha Para frente Que é Como Não há necessidade De rodar À noite Não vou Ficar me Me matando E correndo E depois Dessa hora Dessa hora Me dá uma sonera Mas é Oito horas Esse horário Das oito Até Onze Meia Meia Noite É o horário Que mais me dá sonera Se eu dormindo Nesse horário Depois eu até posso tocar A noite inteira Se caso fosse Necessário Mas esse horário Me dá uma sonera Que vocês veem Me digam Então Tudo de bom Daqui a pouquinho Nesse fala aí Um abraço Pra vocês